E ora boas pessoal aqui lhe falo Ultimate e pois é pessoal hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal pois é e trago-vos aqui um vídeo de caixas aqui One vs One que eu já nem me lembro isto é a case opening One vs One exatamente com uma pessoa que já estou chateado há bem tempo mas como o YouTube é tudo por subs decidi agora aqui chamá-lo é verdade como é que é? estão a ver a web dele também aí? desculpem pessoal não tive tempo de arrumar o meu quarto mas não faz mal vocês também já estão habituados não é? que o Ultimate tem sempre essa merda parece que acordou em Faluja não sei o que é que é Faluja mas Faluja por amor de Deus eu não vou discutir com iliterados não é? bora lá! isto é assim pessoal basicamente o que nós vamos fazer se vocês não acompanharam os outros vídeos podem ver também é provável porque quem faz mil vídeos por dia é provável que um ou dois escape só faço dois lá está pronto mas basicamente o que acontece aqui é assim nós abrimos caixas um contra o outro e depois quem sair as melhores coisas fica com as coisas dos outros ou então o Moraes não vai dar nada porque reboleira style nós compramos aqui nós compramos se sair a ti tudo bem se sair a mim tudo bem na mesma portanto quer seja bom ou mau eu fico com tudo e está feito que eu sou pobre pronto pronto basicamente nós compramos aqui 10 croma 3 cases que são caixas de pobre o Moraes tinha a ideia inicial de ai tal vamos ser bué excêntricos e abrir quanto é que tu tinhas dito como é que se chama Gama Gama case só que depois quando o Moraes foi ver cada uma estava a custar 2 euros quer dizer por amor a deus não é? quer dizer e tem toda a razão fos pessoal não abram Gama case porque não vos vão ter sorte não vos vai sair M9 Doppler é apesar de a mim só me saiu uma vez uma faca foi nos meus anos me saiu e eu vi foi uma fade ei ei esquece esquece nem digas o nome dessas facas mas logo fade sabes que eu odeio essas facas são as facas que eu mais odeio no jogo não o padrão da fade eu odeio o modelo da faca da Shadow Deckers então pronto vamos lá Moraes escolhes a caixa se quiser estar aqui com paneleirices e eu nunca faço isto mas se quiser estar aqui é a terceira caixa então vá vamos podemos fazer de paneleirices que eu gosto de paneleirices anda lá a terceira caixa sim tá bem vamos abrir a terceira já estou pronto filhote eu já estou pronto pronto agora a terceira não 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 eles até costumam mas pode ser assim mas assim é mais simples escolhes a coisa é escolhes a chave depois escolhes a caixa se queres ir para a paneleirice é assim então vá qual é a chave escolhe a tua chave a décima chave com a terceira caixa hã? chau e agora faz aí uma contagem de um dois três e três é é ai jesus estás a abrir já eu não estou a abrir estás a falar a sério juro-te hã? não apanhei o tempo mas instagram todas uma suarofobar não é? se é bom em uma uma que? é é eu preciso usar a minha outra caixa ah ok eu pensei uma B2000 Oceanic essa não é má é azul é uma pista é bonita tens piores aí é bonita é bonita tens muito piores pronto agora vamos escolher então a a nona chave que é a última também e a primeira caixa ok a primeira caixa é agora ultimate mas temos de fazer ao mesmo tempo temos eu vou contar tu é que foste animal desculpa um dois três está a rodar aí agora vamos está a rodar aí está agora foda-se não uma G3SG1 hora às dez foda-se hora às creches ah bom a mim saiu-me umas dual peretas ventiladores ou seja até agora vamos fazer como ponto da situação estamos dois em grande duas azuis aí que é uma categoria parece que o Porto vai ganhar este pronto não entrei e depois no fim nós vamos mostrar vamos dizer quanto é que valem algumas das cenas bora lá é está bem sei só azuis dez cêntimos no bom vamos para a primeira chave sim primeira caixa a que tiver a que tiver pode ser vai então vá conta um dois três agora já passou ali uma pink e está a passar um avião lá fora tenho a janela aberta e olha uma P2000 oceânica e vou fechar só a janela aqui em vídeo que isto é tudo bom já está oh recebi uma Tec9 re-entry olha uma roxa estás a ganhar estás a ver se calhar aquela cena de tudo do melhor ficar com tudo se calhar vamos aplicar não sei já te digo se a gente aplicou estou a brincar estou a brincar estou a brincar então vá escolhe tu agora grande ultimate a terceira chave e a quarta caixa e a quarta caixa cheira cheira a faca cheira a faquinha cheira a metal é agora carambito ora dizes metal não pode ser aquela onde é que está aquela P250 de esgoto foda-se não não é metal um dois três é agora é agora é agora e oh my god 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 o que é que saiu uma Amp 45 Primal Saber a mim foi uma Galil Firefight sabes que a Amp é rosa portanto estás a perder morais ah então aquela cena é de melhor é melhor eu acho que é melhor ir para a pizza bom vamos para a quarta chave última caixa é agora time mate estás pronto tens de contar vou rasgar vou rasgar uma essas camiselas que têm aqui atrás portanto não não tens vergonha não tens vergonha estás aí nua aí a mostrar essa calma é agora faz a contar um dois três aí estás oh my god oh my god ah caralho umas duas alvaretas ventilators mas está um calor de caralho um gajo está ai meu deus está um calor de caralho um gajo está a precisar M249 Spectre oh meu deus isto realmente vamos para um tipo de vídeo compensa a mim uma brigaixa não é? dá aí uma mensagem para os teus subs que estão a ver este vídeo por acaso? só estão a ver isto por causa isto também é verdade título do vídeo como foder 25 euros mete assim uma coisa assim um tutorial peço desculpa terem de estar a olhar para o ultimate quando queriam só ver a dinossaralho mas pronto é a vida não é? um gajo às vezes tem que fazer sacrifícios ora bem vamos lá vamos lá pessoal quinta chave quinta chave e quinta caixa prontos dois três quatro cinco portanto sim ok quinta era a última que tu tinhas puto estúpido vá a roupa um dois três ele é que conta ele é que escolhe nazi do caralho ahhh ahhh f*** quase uma faga ali ao lado que neve que neve não mentira que neve MP9 MP9 muito bom bonita qual é que é MP9? parece que quando um gajo bebe demais e se vomita a Biolick ai essa é mesmo esgoto é mesmo feia mano também estamos no teu canal mas a mim a mim então se eu uma azul se eu uma aquela M249 precisa ser o contrário agora a primeira chave com a última caixa tenho a certeza que agora é que vai ser eu já nem peço então anda lá fazes tua contagem agora que tu é que vais dar sorte eu já nem peço olha só peço a MP45 foi a que me sei eu foi a que me sei eu bem bom bem bonita f*** que te periu 3 1 1 abre ai está oh my god passou uma vermelha e vamos terminar com uma ventilator start track esta conta as rotações já pois ali da Bentoim ora bem start track P250 asimov isso não pode ser aqui é? será que desceu isso? saiu mas está toda estás a ver com um gajo as vezes isso vale cala olha faz o favor de verificar eu prestiço deixa lá ver a gente vê no fim ok ok a gente vê no fim a gente vê no fim então o que é que estás a fazer? está bem pronto desculpa desculpa vamos lá então segunda caixa segunda caixa peraí 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 desculpa é que eu agora saí da cena croma 3 ok segunda chave e segunda caixa segunda chave e segunda caixa está feio está feio está bom recebeste uma mensagem da tua amante desculpa 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 não tem problema para 1 2 3 bora lá foda-se cneeeve bora 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 foda-se puta que pariu a minha vida parece que vou ganhar o meu MP45 não é? sim estás pronto? diz então status track MP9 bom eu pensava que tinha saído uma vermelha tipo foda-se é ganhar bem arrumar o meu quarto bom primeira chave primeira caixa é a penúltima portanto eu sei que o Gaben está naquela aba vou dar-lhe a faca só no fim sabes que a outra vez foi na última portanto agora acredito então vá anda lá a conta tu 3 2 1 abre é agora ai mãe é agora é que eles fartam-se passar rosas roxas e o caralho e depois termina-se com uma oh meu tio SUADO FUBAR é o caralho como é que é? é pior é das piores a mim saiu uma uma pp bison é vermelha mas não presta não olha presta sim não estou a brincar saiu uma mp9 vamos para a última pessoa quantas mp9 já te saiu? uuuu não sei mas 5 perai mas o Messi está de traca que é para a gente matar as pessoas e fica lá tipo os mortes uuuuuh my friends vamos para a última vamos para a última 1 2 3 ai que giro agora é que me vai sair a faca oh my god oh my oh my não estou a brincar tu pensaste não 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 é que isso? não te faz acreditar estás pront mp9 uma orange crash mas g3 é g1 pessoal como veem sempre na vanguarda da tecnologia que é isto se vocês quiserem fazer dinheiro vá não sei porque é que vocês estão a tentar estudar arranjar algum emprego Basta gastar em 2 euritos de uma caixa e em cada caixa pode ser... Eu tenho 3 mais ou menos boas, vá, vamos ser sinceros. Coisa que são 3 mais ou menos boas. A TecNine, a Galil e a Asimov. Vou-te já mostrar... Eu quero saber quanto é que vale a Asimov. Primeiro vamos para a TecNine, é isso que queres saber? Sim, é isso que queres saber. Então vai, eu vou-te mostrar, estás pronto? Eu também vou ver aqui o preço da minha. Sim, pronto. Então vá, então olha, a TecNine, 1,27€. Oh! Ah, pois é. Chupa, agora, a Galil. 10 centis. 35 centis. Chupa, ultimates. Por fim, agora sim. Star Trek. 10 euros. P2,850. A Asimov vale... 6,49€. Vês, ganhaste. Ganhaste, por isso é que aquela cena não se vai aplicar. Vês, 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 vês. Mas, ó pessoal, quer dizer... Tá bem, pronto. Não, tá... Mas, pronto, a cena que me saiu melhor foi... Uma... Amp, aquela Amp, que é a mais bonita, pronto. É a mais bonita que qualquer uma do que desceu. As pessoas estão a comer. Amp. Eu gosto da Asimov, gosto do padrão Asimov. E eu nessa não gosto, porque se eu tenho uma lista preta à make, eu acho que fica mesmo... Assista! Desculpa. Mas, pronto, a minha Amp, 45, vale 4 euros e tal. Aquela que tem os dois dentes, não sabe o que é, tipo, parecido contigo, só tem dois dentes à frente. Tem a caveira de um tigre dentro dos sabres, né? Exatamente. Para um Tiger Toon. Mas tu és que eu não sei, caralho. Pessoal, é basicamente isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aqui, não nosceu um caralho a ninguém de nenhum. Já lá no terceiro episódio, ou seja, são 30 caixas. Zero. Fazendo as contas, são tipo 60 euros, estava para irmos jantar os, neste caso, os quatro fora, na boa. Mesmo tendo o Moraes a comer. Chegas ao McDonald's e pedes 40 caixas de McNuggets. Só para chatear, hein? Eles são 40 euros. E eu, vá, caralho. Então vá. Eu disse 60 euros, estás um bocadinho frio, mas não importa, pessoal. Faz quanto é que é um euro e meio, que é para eu não ficar mal, não? Está bem, está bem. Faz-se conta. Pessoal, deixem o vosso mega gosto. Passam no canal do Moraes, se não conhecerem, está na minha box desde, tipo, sempre. Basicamente. É, é verdade. E pronto, se ele só está aqui por causa do chulo. Igual a CS! Vai-te foder. Até o próximo vídeo, pessoal. Te espete aí, Moraes. Fazem uma... Pessoal, grande abraço e continuem a ver Ultimate, que faz vídeos bem diferentes todos os dias. Às vezes traz CS, outra vez traz Counter-Strike, às vezes traz CSGO, as cenas mais curtos no sul de França. Pessoal, fiquem bem, até o próximo vídeo. E foi!